Olá, o meu nome é João Ricardo Pateiro e estou aqui basicamente para lhe dizer o seguinte. Todos nós podemos e devemos ajudar-nos uns aos outros, mas mais do que isso, podemos ajudar a salvar vidas com gestos simples como dar sangue, para que depois possa fazer transplante de medula óssea. E é basicamente por isso que estou aqui a falar convosco, para vos sensibilizar para uma campanha que é uma recolha na Azurara, na Quinta da Granja, na Azurara, nos dias 26 e 27 de maio, recolha de sangue para depois saber quem é que é compatível ou não com pessoas que necessitam de transplante de medula óssea. Seja sensível a isto, até porque nunca sabemos no futuro se sabemos nós próprios a necessitar de uma situação deste género. Um abraço e espero que colaborem.